é que a indústria cria vinte e seis mil cento e cinquenta vagas e o melhor desempenho é o de Araraquara, onde foram criados aí doze mil postos de trabalho, inclusive, até tem matéria nacional, a Folha de São Paulo está trabalhando hoje essa matéria, né, Fernando? Com destaque, tem os detalhes por aí, Fernando? Tenho todas as informações a respeito dessa matéria, só quero passar aqui um recado importante, eu quero dar as boas-vindas aqui a Noar Confecções, atenção você que está procurando aí uma colocação no mercado de trabalho, a Noar Confecções está precisando de costureiros de ambos os sexos para trabalhar com uniformes profissionais, sociais e malharia. Noar Confecções precisa então de costureiros de ambos os sexos para trabalhar com uniformes profissionais, sociais e malharia. Agora, se você está interessado, atenção, você deve levar o currículo na empresa, o endereço é Rua Padre Duarte, três mil cento e noventa e sete no Santo Angelino, ponto fácil ir pra localização, é próximo ao supermercado quatorze, portanto então, boa sorte pra você, uma vez que estamos contratando, né? Bom, Madalena, com relação a essa informação da indústria, a indústria regional gerou vinte e seis mil cento e cinquenta postos de trabalho no primeiro semestre desse ano, esse foi um levantamento realizado e divulgado pelo Siesp, o Siesp é o centro das indústrias do estado de São Paulo, no estado todo, a totalização chegou em cento e dezesseis mil e quinhentas vagas, o recorde de empregos na região foi obtido em Araraquara com doze mil postos de trabalho, cidade é seguida de Sertãozinho, São Carlos, Franca, Matão, que não participa desse levantamento. No mês de junho, no entanto, a região teve redução de duzentos empregos por causa das demissões das indústrias de São Carlos e Franca, seguindo a tendência no estado que fechou quinhentas vagas segundo esse levantamento. E ainda de acordo com o Siesp, o recorde de Araraquara foi impulsionado pela contratação na indústria de alimentos, máquinas e equipamentos ligados ao setor de combustíveis, produtos têxteis e também produtos químicos. Já em Sertãozinho, a indústria de máquinas e equipamentos para o setor sucro energético foi também aquela que mais contratou seguida da indústria de alimentos e produtos de metal. No ranking estadual, Matão foi a que criou mais vagas em junho. São Carlos, por sua vez, ficou entre as piores por causa das demissões no setor de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, uma redução que chegou aí a seis vírgula zero cinco por certo. Tá aí, portanto, então quer dizer que nós estamos incentivando, né? É principalmente a vinda de empresas que estão aí em pleno progresso, em franco desenvolvimento e a gente percebe, né? Que foram em vários setores, né, Fernando? Que Araraquara acabou aí aparecendo com mais de doze mil contratações nesse período. Quer dizer, é um projeto, é um programa que objetiva realmente a criação de empregos e tudo isso vai repercutindo realmente na solidez de um município, crescendo com os pés no chão, sem aquela sazonalidade, sem aquelas oscilações, né? Muito grande. Então, isso que é importante, essa uniformidade do nosso desenvolvimento. A uniformidade com também o conceito de sustentabilidade, né? Sem fazer loucuras aí aquilo que a cidade comporta.